Fala galera, aqui é a Mana, e hoje foi o dia da comunidade do Cidote, eu peguei, vamos ver, acabou faz pouco tempo, vamos ver, peguei 14 brilhantes, tem um deles que vale a pena evoluir, vou dar uma olhada agora, aqui é 3 estrelas, acho que esse aqui mesmo, vou evoluir para vocês, não vale a pena, se não é aquele ver maravilhoso, mas brilhante 3 estrelas já é raro, quantos vocês pegaram, deixa aí nos comentários, acho que vai passar da grande liga, o CP, passou e muito, ataquezinho, projeto de semente, e agora vamos evoluir esses dois, 1,98 e 1,96. Eu não comprei o ingresso de 1,90, achei que não era necessário, e estava aparecendo muito no incenso dentro de casa, então compensou, eu fiquei com muitos, 500, já fiz 3 evoluções, estou com 1.351. Eu já tinha um chifre de 100%, mas eu já tinha evoluído, infelizmente, vai ficar sem o ataque do dia da comunidade. E eu vou mostrar dois shines brilhantes que eu peguei essa semana. Terracion 93, shiny, e aqui tem mais um Terracion shiny. É isso aí, gente, deixe seu like, se inscreva no canal, valeu, falou e tchau, fui!